Oi, pessoal, tudo bem? Gente, hoje eu vou fazer mais um vídeo pra vocês, né? Hoje eu vou fazer o tour pela minha casa, eu queria gravar, tem um tempinho já esse vídeo, mas como eu ia gravar a rotina, né, indo pra maternidade, a última consulta do Theo, mas acabou que a minha bolsa estourou e teve o nascimento do Theo e tudo, tá? Tá? Hoje eu estou em casa com umas crianças, a Elis veio aqui de manhã, deu uma passadinha aqui, mas ela trabalha e tudo, então eu tô fazendo como o meu parto foi normal, então não tô tendo muitos problemas pra podrianças e tudo, não levei ponto, então pra mim tá sendo mais fácil, né? Graças a Deus o parto foi normal, porque se fosse cesárea, eu não conseguiria dar conta de cuidar das duas crianças sozinha, mas graças a Deus a Lara vem aqui. E elas são maravilhosas, elas sempre estão me ajudando em tudo que elas podem. Bom, hoje eu vou trazer pra vocês o tour pela minha casa, né, espero que vocês gostem, então eu já vou pedindo pra vocês se inscreverem no canal, deixar o like, deixar ideias de vídeo, né, aí embaixo, é... Pra mim, pra eu trazer mais conteúdos legais pra vocês, eu tô com bastante ideia legal de vídeos pra gravar, eu quero mostrar a minha rotina, como é que vai ser, cuidar das suas crianças sozinhas, né, é um pouco mais complicado, mas... Bom, essa daqui é a parte da frente, tá, da minha casa, ali tem um tapetinho que eu ponho a Elisa pra brincar, desculpa, que eu ponho a Susa pra brincar. Bom, essa daqui é a minha sala, tá, vou mostrar pra vocês agora, agora ela é bem pequenininha, mas minha casa é bem confortável. Bom, como vocês viram, tá, na sala tem um sofá, tem uma televisão, um quadro e minha sala é assim. Lembram que eu tenho a luz ali, né, tem uma portinha, que é o curridozinho, e que ela tem uma porta também desse lado, que eu vou entrar agora pra mostrar a cozinha. Bom, essa porta aqui, da frente, né, que eu vi de entrar, é a porta que está da sala pra cozinha, tá? Bom, tem essa porta aqui, só que eu não vou mostrar pra vocês ainda, que é pra dar pra parte de fora, onde vai falar a bandeirinha, mas eu vou mostrar agora pra vocês. Essas três portas, tá, é essa daqui, essa da frente e essa daqui do lado. A da frente é a do quarto das crianças, essa do lado esquerdo é do meu quarto, e a do lado direito é a do banheiro. Vou mostrar o primeiro banheiro pra vocês. Bom, saí novamente agora do banheiro e vou entrar pra a porta esquerda aqui do meu quarto. Bom, acabei de entrar aqui, né, pro meu quarto, que tem, vocês já podem ver, tem meu guarda-roupa. Ali eu tenho uma mini penteadeira, né, onde eu guardo as minhas coisas de maquiagem, essas coisas assim. Bom, essa porta aqui que eu acabei de entrar é do quarto das crianças, né. Aqui desse lado tem o best do Tel, como vocês podem ver. Ele é branco assim, tá? Mais pra frente aqui tem a comandazinha de roupa deles. Esse lado aqui tem o best da Susan. Aqui tem a cadeira de alimentação do Tel, e aqui tem o trocador, né, que eu uso para os dois. Esse daqui é um pula-pula, né, um andadorzinho que eu coloco a Susan, eu usava bastante quando estava gravíssima, ela mais perto de mim. Bom, o quarto das crianças é assim. Aí o meu, o quarto, sala, banheiro, cozinha. Bom, já do lado de fora da casa, eu vou mostrar pra vocês agora a lavanderia. Nessa porta aqui é da lavanderia, eu vou entrar agora. Bom, aqui desse lado, desse lado aqui tem a minha lavadora, né, com um armariozinho. Ali tem um armário onde tem umas cestinhas, e aqui tem os meus produtos de limpeza, aqui é onde eu guardo os produtos de limpeza, toalhas, essas coisas assim. Bom, desse lado aqui tem um aspirador de pó, e um cesto de roupas sujas. Eu lavei algumas roupas, mas ainda ficou um pouco. Aqui desse lado tem a tábua de passar, né, roupa. Então, essa é a minha lavanderia, tá? Desse jeito. Bom, aqui do lado de fora eu deixo esses varalzinhos, aonde, né, eu estendo as roupas. Eu lavei um pouco de roupa, coloquei para bater, né, na máquina, e já estendi tudo certinho aqui. Bom, aqui eu tenho essas plantinhas aqui, né, aqui é o tapetinho da Susan, como eu falei de brincar, né, aqui tem essa plantinha também. E aqui temos essa árvore, assim, né, em casa também. Quando você quer fazer um pequenito para as crianças, dá para fazer aqui. Bom, gente, esse foi o túnel na minha casa. Minha casa é pequena, ela tem seis cômodos contando com o banheiro, mas vocês viram que cada cômodo é bem pequenininho, né? Mas, graças a Deus, eu tenho hoje morar com os meus filhos, e eu não posso reclamar, né? Tenho teto, tenho comida, graças a Deus não me falta nada. Porque senão eu não saberia o que fazer com duas crianças pequenas, né, sem trabalhar, eu não sei o que seria de mim e dos meus filhos. Mas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostar, deixa aí minhas ideias de vídeos legais nos comentários, né? Compartilha o vídeo, se inscreva no canal, deixa o like. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.